Eu tenho quatro tanques com mil metros, né? A produção seria de 60 toneladas por ano, mas essa venda tá caindo. Cuidado é 24 horas. Peixe não é brincadeira não. Geralmente os clientes preferem peixes grandes ou pequenos. Peixes grandes. Pescar na época do defeso ou você utilizar redes, né? Então vai ser um crime que a pena é de um a três anos ou multa e também se pode acumular essas duas penalidades. O apetite por peixe no mundo parece que não tem fim. O que fazer para atender as mesas das pessoas sem afetar o equilíbrio das espécies nos mares e rios? A pesca predatória é uma ameaça global de extermínio dos peixes de água salgada e água doce. A pesca, quando ela é permissionada e é feita com os petrechos autorizados, segundo o ordenamento pesqueiro no Brasil, ela não é predatória. Faz parte desse ordenamento pesqueiro a delimitação do número de embarcações autorizadas a pescar, a delimitação de áreas de pesca e áreas de exclusão, além do defeso no período reprodutivo. A procura por peixe em Brasília é muito maior que a produção local, com um consumo de 14 quilos de pescado por pessoa ao ano, enquanto a média de consumo no Brasil é de 9 quilos anuais por pessoa. A fome por peixe já fez muita gente mudar de profissão no Distrito Federal e obriga os técnicos a buscar alternativas para os criadouros em tanques. A Granja do IP, por exemplo, da Secretaria da Agricultura do Distrito Federal, é um centro de pesquisa voltado para a criação de peixes em cativeiro. A Granja do IP é um centro de tecnologia em piscicultura, onde o objetivo nosso é fazer a reprodução de peixes para fornecer alevinos para os pequenos produtores do DF. Além disso, a capacitação desses produtores com cursos, que são dados regularmente ao longo de todo o ano, e a pesquisa e tecnologia, desenvolvimento de novos métodos de criação, repassando isso diretamente para os produtores para ser aplicado no campo. E espaço para o projeto de ajuda aos pequenos produtores é o que não falta por aqui. A gente tem um hectare de lâmina d'água dividido em 20 viveiros escavados. Além disso, temos um sistema de tanques de concreto para a estocagem de alevino, são oito tanques, e temos aqui um sistema de recirculação de água, com cinco tanques de ferro e cimento, onde a gente está desenvolvendo um sistema para engorda de peixes, para ser passado para os piscicultores, onde você não tem muito gasto de água. E se você é um pequeno produtor, eis uma dica sobre os cursos na Granja do IP. A gente tem uma agenda que está no site da Secretaria de Agricultura, são cursos mensais, esses cursos são mini cursos de dois dias, de 16 horas de aula, onde o aluno passa aqui o dia todo, tendo aula tanto teórica quanto prática, para aprender as melhores maneiras e a técnica correta de produção de peixe. Seria a piscicultura do futuro, onde você é o mais ambientalmente correto possível produzir peixe sem gastar água. E você, gosta de tilápia? Preste atenção no tamanho do peixe ideal para o consumo, que deve ser vendido no mercado. O peso varia de 800 gramas a 1,1 kg. Muito conhecimento científico e manejo sustentável para melhorar o rendimento. Cuidado com a água, cuidado com a ração, com o peixe e com a venda. Mas isso é suficiente para dar tranquilidade ao produtor? Muitas vezes não basta você ter um equipamento como esse para melhorar a qualidade do oxigênio da água. O mercado do varejo precisa dar uma resposta positiva ao produtor. E se o mercado não der essa resposta, a renda e a lucratividade caem. Para entender melhor esse dilema, viemos à fazenda do cirurgião Léo Marcos, aposentado dos centros cirúrgicos a oito anos, ele dedica o tempo livre aos peixes. Eu tenho quatro tanques com mil metros. A produção seria de 60 toneladas por ano. Eu estou reduzindo isso para 40 toneladas por ano. A gente está pensando em viabilizar outras formas de comercialização. Atualmente a gente leva o peixe para a feira, vende ele vivo. Os rapazes limpam e escamam, tiram barbatana, faz o filé, corta impostos e tal. Mas essa venda está caindo. Está caindo como toda venda. E a grande vilã do momento tem nome e sobrenome. É uma crise econômica. O pessoal parou de comprar. O melhor exemplo que eu tive disso foi uma vizinha de banca da feira. Que falou, olha, a mulher chegava aqui e pedia 3 quilos de tomate e 2 quilos de cebola. Hoje a mesma mulher chega aqui e fala, me dá 3 tomates e 2 cebolas. Acostumado com a lida na fazenda, Léo Marcos está iniciando a produção de gado Nelore em Goiás. Mas e se ele tivesse que escolher entre a vaca e a tilápia? Se o senhor me perguntasse há um ano atrás, eu não ia ter dúvida nenhuma de dizer que era a tilápia o melhor negócio. Hoje o Nelore é melhor. Hoje o Nelore é melhor. Você imagina que no Distrito Federal e no entorno do Distrito Federal, esse ano, me foram oferecidas 72 tanques de mil metros, igual ao meu. Alguns com 2 mil metros só, mas ao todo 72 mil metros de área inundada, de criadores que desistiram de criar, em função da margem de lucro ou da margem de prejuízo que eles tiveram, e que me ofereceram para ir lá criar, arrandar, ver que negócio eu faria. Não peguei nenhum, claro, né? Você viu que o coração do produtor está dividido. Como cientista, ele continua buscando alternativas para melhorar a produtividade. Por exemplo, ele chegou a ter 35 mil peixes nesses tanques, mas uma viagem a outro estado lhe deu uma boa lição. Eu criava 15 mil em cada tanque. São tanques de mil metros, dá uma densidade de 15 peixes por metro, que é considerada alta densidade. Há dois anos eu fui a Toledo, no Paraná, e vi duas propriedades que fazem com 14 peixes por metro quadrado. Um bom resultado. A margem de lucro pode aumentar ou cair dependendo da quantidade de peixes que vivem por metro cúbico de água. Mas, claro, a água também precisa estar controlada, sem impurezas e balanceada. O nome dessa plantinha é azola. Segundo pesquisadores, ela se alimenta de impurezas da água, retirando produtos químicos altamente tóxicos. Toda a água usada nos tanques de produção de peixes lá em cima, descansa aqui embaixo para uma espécie de purificação, antes de ser despejada na natureza. Mas o que será mais fácil para Léo Marcos? Criar tilápias ou fazer cirurgia de estômago? Depois de 44 anos de formado, é mais fácil fazer cirurgia. O peixe é uma experiência nova, eu tenho 7, 8 anos que estou mexendo com ele e ainda faço muita besteira. Apesar de tantos erros e acertos, Léo não acha o trabalho duro. Não é tão duro, não. Para quem vem da área médica, não tem nada duro. A área médica está ruim, entendeu? Acho que está pior que a pilata. E no próximo bloco, você conhecerá mais detalhes sobre a produção de peixes em cativeiro. Cuidado é 24 horas. Peixe não é brincadeira, não. Quem diria que de apontador de uma empresa, o Leonardo se tornaria piscicultor em pouco tempo. Em 1998, o Léo deixou o trabalho de lado. Ganhava um salário mínimo e decidiu criar peixes. Mesmo sem muitos recursos na época, viu a piscicultura como uma grande oportunidade de negócio. Só que como todo o começo, foi difícil, viu? O primeiro ano não deu muito certo, não, né? A gente andou levando prejuízo aí, mas a gente não perdeu as esperanças, não. O próximo ano já melhorou mais, né? E de lá para cá, a gente vem aperfeiçoando, cada vez mais, aumentando a produção. E por que não foi bom? É por falta de capital, né? Capital pouco, pouco conhecimento na área, né? Foi aí que o Léo decidiu pedir ajuda a quem entende do assunto. Ele procurou a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, a Emater. E o negócio deu os primeiros passos. A propriedade, ele já tinha. Espaço bom também. São 4 mil metros quadrados. Faltava mesmo, era conhecimento para tocar para frente. Mas deu certo. E o Léo não parou mais. Hoje, a propriedade conta com 3 tanques de tilápias, o que representa a produção de 15 mil quilos de peixes por ano. Eles ficam de 1 a 2 meses no berçário e depois 4 meses em um dos tanques. Depois de quase 6 meses, as tilápias estão na medida certa, com quase 1 quilo para serem comercializadas. Falando assim, parece um trabalho tranquilo, né? Só que não. Cuidado é 24 horas. Peixe não é brincadeira, não. É uma coisa meio complicada de mexer, mas às vezes te dá um prazer. Mas é uma coisa que ele não fala num... Você tem que adivinhar o que está acontecendo, né? Para você dar uma assistência para ele, né? Então, a gente tem que saber trabalhar conforme certinho o planejamento do peixe. Porque se você errou alguma coisa, já é um prejuízo que você toma. Não é só não ter prejuízo. Mas os olhos estão sempre abertos para aumentar a produção, como em qualquer outro segmento. Assim como todo produtor rural sempre quer aumentar o cultivo na lavoura para ter mais lucro, com os piscicultores não é diferente não. Só que nesse caso, o grande desafio é aumentar a produtividade, ou seja, criar mais peixes sem precisar de mais água. Para isso acontecer, é preciso investir em tecnologias. Um exemplo é o aerador para oxigenar a água. Nada mais é que um sistema de oxigenação artificial. Desde que o Léo implantou essa tecnologia, os resultados melhoraram muito. Antes eram dois peixes por metro quadrado. Agora são quatro. Aumentou a produção em 100%. É uma tecnologia que já vem acontecendo. Ela é muito utilizada, inclusive, no Paraná, que é o estado que é muito forte na produção em acuícola. No estado, abastece muitos estados com a produção deles. E eles, todo pequeno produtor, ele tem um aerador. Então, você tem várias formas de ter esse aerador, aerador de pá, de chafariz. Mas o objetivo é realmente fazer essa oxigenação da água para aumentar a produção. No Distrito Federal, são mais de 500 piscicultores como o Léo que recebem assistência da Emater. Vai desde o planejamento da atividade até a comercialização. Quando as tilápias estão maiores, com quase um quilo, é hora de serem vendidas em duas feiras da cidade. Léo diz que está dando para pagar as contas. E não esconde o orgulho. A minha natureza, eu vou ser sincero, a criação minha é da roça. Os parentes, meus tios, meu pai, tudo foi criado na roça. Então, para mim, ter contato com a terra me dá felicidade. Então, eu estou feliz disso. É uma atividade que ela traz, dependendo da escala, né? É lógico que tem que ter uma escala para poder ter uma rentabilidade. Mas ela pode chegar até mais de 30% de lucro, né? Então, isso é bem atrativo para o produtor. E é uma atividade que, lógico, exige conhecimento, mas também não é algo assim que vai realmente ter grandes exigências. E aí, hoje também se fala muito na questão da saúde. Então, o peixe na mesa do consumidor é importante, é saúde. Então, é um mercado que está em ascensão, crescendo. E eu acho que, além do Distrito Federal, né? Que tem uma demanda muito grande. E nós, como produtores aqui, não conseguimos atender essa demanda. Então, existe um mercado forte para ser abastecido. Então, é uma atividade que realmente é bem atrativa. A história do Leonel da Mata é um grande exemplo. Há 20 anos, o jornalista comprou uma fazenda em Cristalina, Goiás. Ele conta que tinha muita água e, por isso, decidiu criar algumas tilápias. E se surpreendeu com o desempenho dos peixes. Aquilo me chamou a atenção. Eu fui para a internet, comecei a conversar, comecei a pesquisar. E achei que poderia ser uma alternativa de negócio com cara de hobby. Então, começou como um hobby no começo. Eu fiz mais um tanque, depois eu fiz mais seis tanques, comecei oito tanques. E comecei a brincar de criar peixe. Aí veio o problema de todo produtor rural. A produção ficava pronta. Eu tinha piau, pacu, tambaqui, tilápia e tal. Mas não tinha para quem vender. Ou vendia mal, ou perdia peixe e tal. Ou vendia, saia vendendo, botando no porta-mala do carro, entregando peixe, fazendo gelo. Aquela coisa toda. Vamos organizar isso. Vamos mexer com tilápia. Porque alguma coisa me dizia que tilápia é o peixe do futuro. E estou convencido disso até hoje. O ano era 2003. Leonel decidiu então vender pratos congelados de filé de tilápias. Deu super certo. Na verdade, ele não esperava ser o sucesso que foi. O hobby foi ficando sério. E as pessoas gostaram muito daquele produto. Só que elas pediam lá na lojinha que a gente abrisse a caixa e descongelasse lá mesmo, para que ele pudesse comer na lojinha. Nós tínhamos duas mesinhas, três mesinhas, cinco mesinhas, dez mesinhas. E virou um inferno a lojinha, porque era fila, todo mundo reclamando que queria comer, que não tinha mesa, que não tinha lugar, que a fila de espera era de mais de uma hora e tal. E eu então me vi na circunstância de que eu tinha que expandir o negócio. Consegui comprar um restaurante que estava num processo de falência e montei o primeiro restaurante. Hoje a rede conta com 12 restaurantes em Brasília. O produtor vende 50 toneladas de filé por mês, o que corresponde a 150 toneladas de tilápias vivas. E nós fomos conhecer a cozinha do restaurante. Quer ver só? Nós estamos entrando agora na cozinha e assim como todos os funcionários, a gente precisa também colocar essa touca por questão de higiene. Aqui dentro as tilápias são preparadas para serem distribuídas aos restaurantes. Elas saem daqui praticamente prontas. São 30 funcionários responsáveis pela produção do peixe de segunda a sexta-feira. Haja trabalho para fornecer para todos os restaurantes cerca de 70 mil refeições por mês. Essa eu duvido você acertar. Sabe o que essas mulheres estão preparando? Quibes de tilápia. Aqui tudo acaba em peixe. Olha, os filés são de dar água na boca. Saborosos e saudáveis. Hoje existe uma forte pressão do ponto de vista de saúde, dos médicos, de todo mundo, pressionando contra o consumo da carne vermelha. E há efetivamente uma migração da carne vermelha para a carne branca. E o peixe então entra como rei nesse processo. As pessoas que procuram vida mais saudável, a geração saúde, as mulheres grávidas, as mulheres que estão fazendo regime, os velhos, as pessoas que estão se recuperando de doenças, todos eles procuram alimentação saudável. E o peixe aí é o rei, fica no trono, tem cadeira cativa nesse processo. No próximo bloco, saiba como e onde escolher o melhor peixe do mercado. Esse peixe aqui, por exemplo, olha só, o caraçu, ele tem mais ou menos uns 10 quilos. No bloco anterior, você conheceu pessoas que investiram tudo na piscicultura, porque perceberam que o mercado é promissor. E os números provam isso. O Brasil é considerado o oitavo maior produtor de piscicultura de água doce. São cerca de 611 mil toneladas por ano. A população aumentou e o consumo do pescado também. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o aumento foi de mais de 100% de 2003 a 2013 e promete crescer ainda mais. Se você pescar no momento indevido, pescar a quantidade indevida, tem as regularmentações, os atos normativos. Então, se você infringir a lei, você vai ter uma sanção penal. Então, a Lei 9.605 vem e trata sobre esse assunto. E também tem uma lei que trata a respeito da pesca sustentável, da sustentabilidade da pesca e da agricultura de um modo geral. Vou te dar um exemplo. Você, por exemplo, pescar na época do defeso ou você utilizar redes. Então, vai ser um crime que a pena é de 1 a 3 anos ou multa e também se pode acumular essas duas penalidades. O juiz vai analisar e ele pode acumular. E uma pena que vai ser um pouco maior é essa questão de você pescar com explosivos, com substâncias tóxicas, tóxicas, daí a pena já aumenta de 1 a 5 anos. Agora imagina você entrar em um mercado só de peixe. Tudo bem fresquinho. Ou melhor, peixes ainda vivos, nos tanques. É só chegar e escolher. Aqui quem dão as ordens são os clientes. O meio ambiente por inteiro foi conhecer essa iniciativa de perto. E mostra agora. Estamos entrando agora no mercado do peixe. Vamos mostrar agora como é que funciona. Olha só, quando o cliente chega aqui, ele já dá de cara com 3 tanques que armazenam tilápias. Quem ajuda o cliente é o Claudio, que é o gerente daqui do mercado. Claudio, como é que funciona? O cliente chegou aqui nesse tanque e vai dar uma olhadinha. O que você faz? Aí eu já chego junto com ele para saber quantos pontos que ele tirar para ele estar querendo. Se a tilápia é grande ou pequena. Geralmente os clientes preferem peixes grandes ou pequenos? Peixes grandes. Porque aí o peixe grande está fazendo assado. Você coloca aqui e aí o cliente agora consegue observar com mais calma, né? Vamos para onde eu vou? Agora vamos para a balança. Então vamos para a balança. Vamos ver o peso de cada peixe. Vamos lá, Claudio. Ok, já saiu aí o resultado? Já saiu com o resultado. Tem 1,714 kg. Peixe escolhido é hora da limpeza. É aqui que os funcionários limpam, cortam e preparam a gosto do cliente. São tantas opções que fica até difícil para o cliente escolher. Esse peixe aqui, por exemplo, olha só. O caraçu, ele tem mais ou menos uns 10 kg. Dá só uma olhada no tamanho desse peixe. Bem grande. Esse peixe aqui, Claudio, dá para a família toda, né? Muita gente, né? Muita gente. 10 kg de peixe assado é muito bom. Já tem tempo que o José Evelino bate ponto por aqui todo fim de semana e compra peixe para a família toda. Quando você vem aqui, o que você tenta observar no peixe na hora de comprar? Ah, o peixe sendo mais fresquinho, é mais gostoso. Vive na hora, né? É mais saboroso. O Gilson gosta desse lance de chegar e escolher o peixe vivo. Ele fica atento para encontrar a melhor tilápia do mercado. Sabe quantas vezes por semana ele come peixe? Duas vezes por semana eu como peixe. Venho aqui no Seasa e compro. Nesta feira, também no Distrito Federal, carro-chefe são os peixes. Também fresquinhos. Olha só. Corta, limpa, atende clientes. O trabalho não para. Obrigada, viu? Qual que é o peixe que o pessoal mais gosta? Olha, é o surubim. Surubim é um peixe bom para você fazer uma muqueca, viu? Final de semana para você fazer uma muqueca é maravilhoso. Muitas pessoas dizem que não consomem tanto peixe por questão do preço. Acham o preço um pouco mais salgado. E aí, o que a gente conseguiu aprender com alguns clientes é o seguinte. Gente, o segredo é peixe inchar. Dê meio quilo, por favor. É, já estou levando dois quilos do surubim. Está ótimo. Já falamos tanto de peixe, mostramos pratos, até que ibe de tilápia. Só que tem uma especialidade na culinária que não é brasileira, mas conquistou o paladar de muitas pessoas. Se tem peixe, tem também essas iguarias japonesas. Pratos elaborados. Peixes exóticos. E aqueles que muita gente já conhece como o sushi e o sashimi. A gente trabalha com salmão, com atum, com namorado, com pargo, dourado, tainha, vermelho dentão. Então, há infinidade de peixes que a gente consegue trazer para estar agradando os nossos clientes. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Para assistir a esse e outros programas, acesse o site www.tvjustiça.jus.br E envie também uma sugestão de pauta. Nosso e-mail, meioambienteporinteiro.stf.jus.br Tchau, pessoal, e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto